Paz do Senhor, crianças! Começamos a nossa aulinha, a nossa classe de juniores. Eu sou a Tia Nilde, aqui de Abrelima, Pernambuco. Estamos hoje com a lição número 8, da nossa revista Vitória do Povo de Deus. E a nossa lição hoje, Josafá, o herói que cantou. Mas agora nós vamos fazer a oração, falar com o Papai do Céu, igual a Josafá, não é? Que hoje nós vamos falar de oração. Então agora feche os seus olhinhos e fale com Deus. Papai do Céu, muito obrigado por esta manhã estarmos aqui na Tua presença, aprendendo a Tua Palavra. Nos ajude e nos ensine cada dia e nos dê um dia abençoado. Amém! Amém, criança! Um dia abençoado por Deus para cada um de nós, não é? E na nossa lição de hoje, qual nós vamos falar é de quem? De Josafá, o herói que cantou. Você gosta de cantar? Você louva ao Senhor? Então nós devemos louvar sempre ao Senhor. Josafá, ele venceu porque ele louvou ao Senhor. Mas primeiro ele orou, não é? Primeiro nós devemos o quê? Orar. Tem a oração. E vencemos através do jijum. Através do louvor. Nós vencemos as batalhas. Mas nós vamos agora para a nossa memória em ação. Olha aí, onde é que está escrito? Romanos 8 e 37. Onde está escrito a nossa memória em ação? Romanos 8 e 37. E o que é que diz para nós? Olha aí, ó. Em todas essas situações, vamos dizer mais uma vez? Em todas essas situações. Onde é que está escrito? Romanos 8 e 37. Olha lá. Em todas as situações, o que é que acontece mais? Temos a vitória completa. Temos o quê? A vitória completa. E agora? Por meio daquele que nos amou. Mais uma vez? Por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou tanto? Nosso Deus, nosso Senhor Jesus. E agora? Quem lembra qual foi o livro que a tia falou? Romanos 8 e 37. E o que é que diz? Quem lembra aí o que é que diz? Em todas essas situações. Mais uma vez? Em todas essas situações. Olha aí, o que é que acontece aí? Temos a vitória completa. Temos a vitória completa. Você quer ter a vitória completa? Mas você tem que orar por meio daquele que nos amou. Por meio do nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Ele que nos amou sobre todas essas coisas. Então, eu creio que você aprendeu a memória em ação. Você aprendeu o versículo. E nós vamos para a nossa história. Olha, se você não tem a sua revista, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Clônicas. Segundo as Clônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 30. Então, você abrindo sua Bíblia, você vai acompanhar com a tia a história que a tia vai falar agora. Que é sobre Josafá, aquele rei que louvou ao Senhor Jesus. E olha, sabemos, crianças, que naquela época era dividido em reinos. O povo pediu rei. Mas antes, o povo tinha juízes ali que governavam. Mas agora, o povo pediu reis. E assim foi feito. Mas o povo era muito desobediente. Imagina. Será que vocês são desobedientes? Tem pessoas que desobedecem e querem se dividir, não é? Mesmo assim, foi aqui. Olha, os reis. O rei de Israel. Existiam dois. O rei de Israel, que era Acabe. E o rei de Judá, que era Josafá. O rei de Judá era Josafá. Nós vamos falar mais de Judá. Qual era o rei? Josafá. Olha ele aqui, olha. Josafá, o rei de Judá. E esse aqui, Acabe, é o rei de Israel. Mas eles estão em dois reinos, não é? Dividiram. E hoje, nós vamos falar só de Judá. E vocês sabiam que Josafá era aquele rei temente a Deus. Ele temia a Deus. Ele trazia o povo para adoração a Deus. Ele corrigia. Ele não queria aqueles altares, não é? Idólatras. Não queria, não. Mas ele queria que o povo obedecesse a Deus. E certa vez, alguém chegou a Josafá dizendo que os exércitos se uniram. Olha, os exércitos, três exércitos. Imagina, os amonitas, os moabitas e os neonitas se uniram para ir contra o povo do rei de Judá, que era de Josafá. E Josafá, ele ficou temendo, porque eram muitos, muitos, os três unidos. Imagina, os neonitas, melmitas, não é? E quem mais? Moabitas e amonitas. Eles se reuniram para lutar contra o povo de Judá. E Josafá temeu. Mas, quando a gente tem medo, você já teve medo de alguma coisa? Se você já teve medo, será que teve medo de algum bichinho, de alguma coisa? E algo até que acontece dentro da sua casa que você teve medo. Mas, quando nós temos medo, o que é que a gente faz? Vamos orar para Jesus tirar todo aquele medo. E sabe o que acontece com o rei Josafá? Sabe o que ele fez? Ele agora convocou todo o seu povo para orar. Olha, a oração é que nós vencemos todos os problemas. Nós vencemos todas as dificuldades. Com o quê? Com a oração. E com também o jejum. Por isso que a tia trouxe um relógio aqui. Que diz aqui, ó. Orando em todo tempo. Você está orando em todo tempo? Em toda hora, em todo momento. Cada momento da nossa vida, nós devemos falar com o papai do céu. E Josafá, ele reuniu todo o seu povo. Ele falou com o povo, chamou o povo, juntou o povo para orar e jejuar. E quando ele estava orando, jejuando, todos ali, olha, criança, adulto, todo mundo, não escapou ninguém. Você não gosta também quando a tia diz assim, é hora do jejum, sábado, ciclo de oração infantil, é pela manhã porque nós vamos jejuar. E assim foi o rei Josafá. Ele convocou o povo para um jejum. Para vencer a batalha, que a batalha estava forte. Ele estava temendo aquela batalha. E sabemos que Deus é aquele que ouve a oração. E quando Josafá estava orando, todos estavam jejuando. O Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, aquele profeta. E ele foi até, olha, ele foi até Josafá, ao rei Josafá e disse para ele que ele não temesse. Deus deu um recado para ele, que ele não tivesse medo. Porque aquela batalha, Deus iria vencer por eles, não é assim? E Deus mandou um recado para ele, dizendo assim, olha, prepara o povo para louvar, prepara o exército. Então Josafá preparou o exército pela manhã. E sabe o que acontece? Josafá botou todo aquele exército na frente ali para louvar. Aí ia engrandecer a Deus, louvando. E quando eles começaram a louvar, quando eles começaram, e eles tinham que louvar alto. Você gosta de louvar alto também? De cantar louvores ao Senhor Jesus? Então Josafá convocou aquele povo para louvar. E o exército saiu ali na frente louvando, cantando ao Senhor Jesus, não é? E sabemos, sabe o que aconteceu? Imagina, criança. Olha, aquele exército enorme que vinha contra o povo de Judá, o povo do rei de Josafá. Todo aquele exército que vinha ali, contra ele, eles começaram a lutar entre si. Imagina, todos começaram a lutar entre eles mesmos. E o povo estava lá louvando ao Senhor. Você também, louve ao Senhor nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, você tem que louvar ao Senhor. Louve ao Senhor, porque o Senhor vai dar vitória. O Senhor vai dar vitória como deu a Josafá. E sabe, todo aquele exército, os três exércitos, quais foram os exércitos? Quem lembra? Os amonitas, os moabitas e os meunitas. Todos esses agora, olha, morreram, porque eles lutaram contra eles mesmos. E todos morreram. E Josafá, com o seu povo, foram vitoriosos, porque eles obedeceram a Deus. Josafá obedeceu a Deus. Imagina, você é obediente a Deus, obedeça ao Senhor Jesus. Porque Deus, ele vai dar vitória através da obediência. O Senhor vai lhe dar uma grande vitória através de você obedecer paiinho, mãe, obedecer as tias, não é? Obedecer a professora na sua escola, obedecer ao seu pastor. Você obedece ao seu pastor? Então, obedeça, porque através da obediência, Deus, ele nos dará vitória. E assim como Josafá, ele venceu através do louvor, através da oração, através do jejum, nós vamos também vencer. Quando você estiver na sua casa, com algum probleminha, com alguma dificuldade, na escola, aí você vai lembrar da história de Josafá. Que ele venceu através da oração, através do jejum. Então, você se ajoelha, você ora, você fala com o Papai do Céu e ele responde a sua oração. Então, muito obrigado. Diga assim, Papai do Céu, muito obrigado por essa aula tão maravilhosa, com a qual nós aprendemos que devemos orar, genjoar, para obtermos a vitória. Então, agora fecha o teu olhinho e agradece a Deus por esses momentos de estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus. Papai do Céu, muito, muito obrigado, Papai do Céu. Porque nesta manhã, eu aprendi a ser mais obediente e obedecer a Ti, Senhor Jesus, a falar contigo num momento difícil. E crermos, Senhor, que Tu dás vitória em tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que no próximo domingo também você possa estar, mais uma vez, aprendendo a palavra de Deus. E um abraço, um abraço bem apertado, o cheiro da tia. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até a próxima aula. Você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para a sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. 819-8286-7808 Ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia, mais perto de você.